Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, uma carreata tomou conta da cidade. Centenas de pessoas na tarde de terça-feira, feriado da independência do Brasil. A exemplo do que ocorre em todo o país, os manifestantes apoiam a voto do voto impresso. Pedem a cassação dos ministros do STF e a intervenção militar, o que é inconstitucional. Uma longa fila de veículos tomou conta das principais avenidas da cidade. A manifestação começou no bairro Cidade Alta, seguindo em carreata ao centro, com destino a saída para Pimenta Bueno, onde realizaram o retorno até o centro da cidade. Parte dos manifestantes se dirigiram à sede da Prefeitura Municipal. Outra parte permaneceu no centro da cidade, em carreata e buzinaço. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.